E aí, criança, estão se divertindo? Sim! Que bom, hein? Olha só, vou oferecer doce pra aquele pessoal. E ainda tem criança. Criança sempre adora doce. Oi, moça, tudo bem? Tudo bem. Desculpa incomodar, mas você pode comprar um doce pra me ajudar? Seus filhos devem querer. Primeiro, você já tá incomodando, que eu tô brincando aqui com meus filhos e você chega. E segundo, meus filhos não gostam de doce. Olha só, esses daqui parecem que ainda estão vencidos. É mesmo, a gente não gosta de doce. Sai daqui. Pois é, a gente não gosta de doce. Sai daqui, menina. Moça, tem certeza? O doce não tá vencido. Tá uma delícia. Compra. Falei que eu não quero, garota. Vamos, menina, embora. Vamos. O parque já não presta mais. Já tem muita gente aqui enchendo a paciência da gente. Ah, ninguém quer comprar meu doce. Eu tô precisando muito. Eu tô passando fome. Ah, vou brincar um pouquinho. Vai que alguém aparece. Oi. Eu acho que aquela moça deixou a carteira dela cair. É a carteira dela mesmo. Ai. Quanto dinheiro. E eu tô precisando tanto. Mas eu não posso pegar. Até porque esse dinheiro não é meu. Eu vou devolver pra ela. Moça, moça. Moça. Nossa, você de novo. Eu já saí do parque. E você tava lá enchendo a paciência. E vem atrás de mim? Me desculpa, moça. É que você deixou sua carteira cair. Deixa eu ver se tá tudo aqui. Nossa, o dinheiro tá aqui todinho. Menina, mas como que você é honesta desse jeito? Eu fui tão má com você. Te humilhei tanto. E você acha minha carteira cheia de dinheiro. Ainda me devolve. É porque a minha mãe sempre me ensinou o que é meu é meu. E o que é seu é seu. Nossa, menina. Você tá de parabéns. Toma. Pode ficar com esse dinheiro. Sério, moça? Muito obrigada. Vai me ajudar muito. De nada, garotinha. Esse dinheiro é pela sua honestidade. E o mundo precisa mais de pessoas como você. E o mundo precisa mais de pessoas como você. Obrigado.